Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui participando pela primeira vez da Campus Party. Foi maravilhoso, adorei participar desse debate aqui que tivemos de humor. Acho que é sempre importante a gente estar falando do que a gente faz, não só fazendo piada, mas falando um pouco sério e colocando em pauta essas questões de censura. Estou adorando participar, inclusive acho que vou voltar amanhã. Um convite ainda não ser uma surpresa, acho que vou vir de personagem amanhã. Não vou revelar qual ainda, porque eu não sei também. Eu adorei participar do debate aqui no Cubo Vivo, com grandes humoristas, colegas aí do stand-up, enfim. É sempre bom a gente estar discutindo e levando para as pessoas as informações, as polêmicas, a censura que está acontecendo em alguns casos do humor aí, né? Com certeza estarei aqui amanhã e a gente fala do que vocês quiserem. Estou disposto, estou disponível 24 horas por dia, pode me ligar, viu? Estou disposto, estou disponível 24 horas por dia.